Sendo Deus Sendo Deus, se entregou por inteiro Naquela cruz foi quem o preço pagou Ele pagou Sendo Deus, não negou nenhum instante Seu amor, na cruz morreu por mim Meu Salvador Mas no terceiro dia Ressuscitou Ressuscitou e me deu vida Me deu vida garantida Padeceu naquela cruz O Seu nome é Jesus Quem deu vida a minha vida Ressuscitou e me deu vida Foi ferido pra curar minhas feridas Hoje eu tenho a salvação Pela crucificação Por amor a minha vida Sendo Deus, não negou nenhum instante Seu amor, na cruz morreu por mim Meu Salvador Mas no terceiro dia Ressuscitou Ressuscitou e me deu vida Me deu vida garantida Padeceu naquela cruz O Seu nome é Jesus Quem deu vida a minha vida Ressuscitou e me deu vida Ressuscitou e me deu vida Foi ferido pra curar minhas feridas Hoje eu tenho a salvação Pela crucificação Por amor a minha vida Ressuscitou e me deu vida Me deu vida garantida Padeceu naquela cruz Padeceu naquela cruz Padeceu naquela cruz O Seu nome é Jesus Quem deu vida a minha vida Ressuscitou e me deu vida Foi ferido pra curar minhas feridas Hoje eu tenho a salvação Pela crucificação Por amor a minha vida Hoje eu tenho a salvação Pela crucificação Por amor a minha vida